Música No expediente inicial desta terça-feira, os deputados Luiz Paulo e Conte Bittencourt falaram sobre os impactos da crise do petróleo no estado. O Royalty, a participação especial, tem um peso muito grande nas arrecadações desses municípios. Aqui no estado, de 9 bilhões, nós vamos perder talvez 2 bilhões e 100, quer dizer, vamos cair para 6.9 bilhões. A nossa maior arrecadação não é o Royalty, é o ICMS, mas nos municípios petroleiros é o Royalty. Então a gente vai viver uma crise no estado, talvez sem precedentes, porque o barril de petróleo foi reduzido até agora a 50%. Ele sai da faixa dos 90 para a faixa dos 45 dólares o barril. É necessário uma cautela enorme, diminuindo investimentos, aqueles que não comprometem as ações específicas do estado, mas é fundamental que o Poder Executivo, com o nosso apoio, nesse primeiro quadrimestre de execução de orçamento, seja o mais conservador, o mais, eu diria, precavido possível, porque a expectativa é de uma queda na arrecadação do estado na ordem de 5 a 6 bilhões. A deputada Daniela Guerreiro vai pedir a abertura de uma comissão especial para estudar possíveis legislações para punir maus tratos contra os animais. Nós, como parlamentares, precisamos estar colocando legislações mais severas, onde essas pessoas possam pensar duas vezes em maltratar um animal. E quando eu falo animais, eu não falo só cães e gatos, eu falo em geral, como os cavalos que a gente vê sendo sacrificados, aquilo ali para mim é um sacrifício, não passa a ser um sacrifício. Galos e rinha de brigas. Então, poxa, é importantíssimo que essas pessoas, como eu falei ali, que eu julgo como um covarde, não tenha mais esse tipo de atitude. E o deputado Tio Carlos pediu a criação de uma delegacia especializada de proteção e combate aos maus tratos contra os animais. Eu entendo que aí a pessoa já sabe de forma clara que terá ali informações precisas e até mais condição de fazer realmente ser, fazer com que essa denúncia possa realmente ser de forma mais completa, investigada e até sim os culpados, essas pessoas que possam ter praticado esse crime hediondo, na minha ótica, possam realmente responder por isso. O deputado Jair Bittencourt falou sobre a importância da reforma política. A sociedade quer clareza, ela quer verdade. A questão política precisa ser, toda reforma política precisa ser debatida e o financiamento é uma posição central. Sem um posicionamento claro, verdadeiro, você não combate corrupção, não combate outros males, que é, como eu repito, a sociedade está cansada. Ou a classe política se movimenta, ou a sociedade vai continuar se movimentando por nós. E o deputado Jânio Mendes criticou a postura de uma articulista da mídia impressa que publicou artigos preconceituosos contra diversos setores da sociedade. O parlamento deve mostrar a sua rejeição, por isso venho aqui deixar registrado esse repúdio e pensar em formas severas de impedir esse tipo de manifestação nos meios de comunicação. Uma delas, eu já estou tomando hoje, com o pedido de não publicação de sua fala, que é uma tradição quando se cita um texto no parlamento, pedir a sua publicação em diário oficial. Eu peço que não seja publicado, para que não manche a história do diário oficial com um texto tão infeliz e impróprio. A deputada Tânia Rodrigues falou sobre o legado da realização das Paralimpíadas no Rio. A acessibilidade é uma questão fundamental para a gente. É uma questão de que eu não posso ir ali sequer, do outro lado, para me alimentar porque as calçadas aqui são péssimas, não tem rampa, não tem absolutamente nada. Isso é uma coisa que toda a população enfrenta diariamente. E infelizmente não é só no grande centro, são em outras cidades, inclusive cidades que estão se formando hoje, e podem já estar vislumbrando a questão da acessibilidade, para que não tenha que quebrar para fazer a rampa, já pode construir a rampa, a calçada, quando se construir a calçada, se construir a rampa. E a gente não pode perder um grande investimento como esse sem que a população do município do Rio de Janeiro e arredores, que irão receber também esses atletas, eles possam também usufruir disso. Os parlamentares analisaram o projeto do deputado licenciado doutor José Luiz Nancy, que cria o programa de atenção às doenças da boca e da face. A proposta determina que o atendimento aos pacientes seja realizado nas unidades de saúde básica. Os casos mais graves, como câncer bucal, por exemplo, devem ser comunicados à secretarista do Aldo Saúde. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Foi aberta a discussão da proposta da mesa diretora, que altera os horários das sessões da ALERJ. O texto determina que as comissões devem passar a funcionar entre nove da manhã e uma da tarde. As sessões plenárias começarão às três da tarde. O expediente final terá duração entre cinco e seis e meia da tarde. E as sessões solenes passarão a ser realizadas entre seis e meia da tarde e oito e meia da noite. Outra proposta analisada altera o regimento interno da ALERJ sobre a composição da mesa diretora. Com a mudança, os quatro suplentes passam a ser todos efetivos, com direito a voto. O objetivo é aumentar a representatividade e a pluralidade das decisões da mesa diretora. Também foi proposta a alteração do regimento interno sobre a concessão de moções, títulos, medalhas e diplomas. O objetivo é reduzir o número de moções para sete por ano para cada deputado. Os títulos, como o Benemérito do Estado, Medalha Tiradentes, Diploma Cristo Redentor e Leonel Brizola e o Prêmio Barbosa Lima Sobrinho, serão restritos a três por ano por deputado. As três propostas retornam para o segundo dia da primeira discussão e apresentação de emendas dos parlamentares nesta quarta-feira. No expediente final, os deputados Valdeque Carneiro e Anderson Nogueira comentaram a manifestação dos trabalhadores do Comperge, que paralisou o trânsito na ponte Rio-Niterói no início da tarde desta terça-feira. Eu acho que essas manifestações podem, digamos, se desenvolver e se acontecer de maneira mais criativa, sem talvez prejudicar o dia a dia do cidadão. Contudo, é preciso não esquecer o que move os trabalhadores e trabalhadoras. Tem trabalhadores que foram demitidos, que não tiveram até hoje os seus direitos trabalhistas honrados. Tem trabalhadores que continuam no exercício de suas atividades profissionais há três meses sem salário. Portanto, é preciso entender todos os pontos de vista implicados na questão. O pessoal do Comperge, aqueles trabalhadores, já estão desde o mês de novembro fazendo uma série de movimentos, buscando chamar a atenção das pessoas. Infelizmente, às vezes, só com os impactos que trazem transtorno a toda a sociedade é que os problemas são percebidos. Essa é a velha política, e é isso que tem que ser alterado. A política precisa ir ao encontro das pessoas e precisa, de fato, dar respostas a essas pessoas. A deputada Marta Rocha parabenizou o governador Luiz Fernando Pesão pelo decreto que integra todas as secretarias ao programa das unidades de polícia pacificadora. Esse decreto, ele é fundamental. Primeiro, o governador traz para ser a coordenação desse programa, traz a participação efetiva de todas as secretarias que, direto ou indiretamente, possam trazer benefícios para essa população. E eu acho que a participação da alérgia é fundamental. Afinal, nós somos os representantes do povo, né? Então, que nós possamos estar ali trazendo os anseios daquela comunidade e o anseio também daqueles que vivem no entorno daquelas comunidades. O deputado Paulo Ramos vai pedir a abertura de uma CPI para investigar o Afrorreg. O deputado Marcos Abraão também comentou o assunto. Não é possível, depois da matéria publicada na revista Veja, e depois com os desdobramentos, que ele diz que buscou essa interlocução com o Playboy, com a ciência de um delegado de polícia e do Ministério Público. Como é que pode isso? Isso é assustador. Quando a matéria da revista Veja, inicialmente, não identificou quem era do Afrorreg, mas fala que era um ex-comparsa do Playboy, estou propondo uma CPI. Vamos dar o direito à dúvida, que eu não tenho, mas uma investigação, uma CPI, para investigar quais os contratos que ele tem, para prestar qual serviço, prestou contas como, qual é o papel que ele cumpre em relação à ressocialização de criminosos. Já não é de hoje que ele tem associação ao tráfico. Ele é um criminoso, que anda usando o dinheiro público para financiar essa baderna. Então não tem CPI, não. Tem que mandar prender ele, botar ele junto lá, com todos os colegas dele. O deputado Rogério Lisboa vai pedir a criação de uma comissão especial para analisar os contratos da Secretaria de Administração Penitenciária. A gente percebe que não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Não pode, é uma função que é prioritária, que é cuidar do preso e guardar o preso, tanto interno como externamente, não poder fazer isso por falta de pagamento do serviço da tornozeleira. A deputada enfermeira Rejane lamentou a situação dos funcionários terceirizados da área da saúde que estão com salários atrasados. Estamos recebendo essas denúncias de profissionais que estão sozinhos no plantão. Então você está no plantão e o outro colega tem que chegar para te render porque você não pode deixar o paciente sozinho e esses funcionários não estão chegando. E por que não estão chegando? Tem profissionais que já estão com dois meses de salários atrasados. A crise está muito grande, as UPAs, as organizações sociais, são as OAS, que estão gerindo as UPAs, elas não estão pagando os funcionários. Só que nessa área não dá para fazer greve. Esse é o grande problema. E aí E aí E aí E aí E aí